E aí galerinha, estamos indo para o rancho de novo, mais um dia a gente vai para o rancho, algo bom? Com um frio danado, comendo biscoito, frio de novo né? Vamos ver se a gente faz uma, você vai acompanhar nosso dia a dia pessoal, nós vamos lá hoje para trabalhar, dar uma limpeza naquele rancho lá, dar uma ajeitada, mas se sobrar um tempinho a gente vai fazer uma pescaria, com esse frio, vê se pega alguma coisa né pessoal, porque está difícil pegar um peixe com essa friagem, mas nós vamos tentar, pegar um peixinho, vamos dar uma limpada no rancho, dar uma ajeitada lá, e vocês acompanhem a gente aí para essa aventura aí, é mais serviço que aventura, mas dê um joinha aí, ativa o canal, ativa o sininho, ativa o sininho e se inscreva no canal né? Acompanha a gente aí ó, nós estamos na estradinha de terra aqui ó, para pegar o asfalto, estamos pegando uma tarde aqui para ficar mais perto, mas nós vamos chegar lá, com fé em Deus nós chegamos lá gente, vamos para nós, vem comigo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar para vocês aqui agora, aí nós vamos rastelar, limpar tudo e depois eu mostro para vocês como é que vai ficar depois de limpinho. Tem muito serviço aqui hoje. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. oi peguei ó olha o tamanho cadê o alicate? não tirei olha o meu peixinho, o meu primeiro de hoje essa é a lata me dá um caldo pegou pelo rabo peguei pelo rabo mesmo pegou não mais um outro frito mais uma piranha mais um peixe pegou piranha final de tarde está frio demais estou gostando de aguentar estou até duro nós pegamos aqui ó para fazer um caldo deu só uma piranha hoje, vai ser só um caldo e nós estamos indo embora agora mas vai ficar aqui até amanhã mas não tem jeito não, está muito frio está muito frio nós vamos embora e esperar esquentar para pegar peixe porque infelizmente só saiu piranha para o caldo então dá um joinha se inscreva no canal e espero que você curtiu essa pescarinha eu vim aqui e arrumei o portão lá para a gente tirar a canoa para pescar lá de uma soldada no portão lá de uma arrumada nele mas na próxima vez nós vamos pegar uns peixe maior galerinha é ! 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 A CIDADE NO BRASIL